e olha só o que que eu encontrei aqui muito sem querer um jogo de deixa eu ver aqui de que ano ele é peraí onde é que aparece aqui ó 2016 a mas você vai indicar um jogo já com quase seis anos de idade jogo o velho já calma calma eu tenho certeza que tem gente aqui que nunca ouviu falar desse jogo eu não sei como é que esse jogo tava perdido na minha lista e eu tinha esquecido dele e ele tava inclusive em desconto recentemente eu perdi mas é só ficar de olho como ele tem seis anos é bem possível que na agora na promoção que vai ter de final de ano de natal ele entre de novo o nome desse jogo zumbi night terror terror da noite zumbi vamos dar uma olhada no trailer aqui E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Olha só que jogo, vocês puderam ver, ele é uma espécie de Lemingues Quem não lembra do Lemingues, eu sei que tem gente que vai lembrar do Lemingues Mas quem não lembra, era basicamente um jogo onde tinha essas criaturinhas verdes E você podia selecionar cada uma delas pra fazer uma coisa específica Foi que o teu objetivo era levar a colônia de Lemingues num ponto A, da tela, até um ponto B E eles eram assim, nossa, era um jogo tão divertido e viciante Ele foi uma febre na década de 90 Esse jogo é basicamente isso Você vai ter os seus zumbis, você vai ter que converter os humanos pra zumbis, pra teu exército aumentar E cada zumbi seu vai poder ter um poder específico pra ajudar o restante da sua colônia Colônia não, da sua, como é que eu vou chamar? Do seu bando de zumbis, vai? Da sua matilha, matilha também não é um nome, tem um nome, isso me fugiu agora Mas enfim, o seu exército vai Você vai ter que levar seu exército zumbi até o objetivo dele em cada cenário Esse jogo tá com análises muito positivas no Steam Como é que eu dei mole de deixar esse jogo perdido na minha lista, eu não faço ideia Mas eu vou, eu com certeza vou pegar esse jogo Não agora, porque eu acabei de comprar o Unpacking Tô só esperando compensar o boleto pra eu começar a jogar Mas assim tiver uma promoção, alguma coisa, eu vou pegar esse jogo Devo trazer aqui pro canal pra falar com vocês deles Desse, desse jogo Caraca, que jogo divertido parece ser Esse, esse Zombie Night É a terror da noite zumbi Vocês devem ter reparado pelo trailer Que tem vários zumbis de vários tipos, com vários poderzinhos, né E o legal também desse jogo É que você, você vai jogar pelo ponto de vista do zumbi Então aqui você não é, obviamente, um humano tentando sobreviver a um apocalipse zumbi Não, aqui você é o zumbi tentando criar este apocalipse Puta que legal Eu vou agora no final aqui Que esse ficou muito rápido essa recomendação Porque eu só queria que vocês vissem mesmo O trailer e já conhecessem o jogo Quem sabe vocês comecem a jogar Eu, como eu disse, eu vou começar a jogar em breve Só tô dando um tempinho Porque eu acabei de fazer alguns gastos Ele tá, acho que se eu não me engano 20 e poucos reais no Steam E não é um jogo caro A proposta dele é ter um humor galhofa É ser exageradão Mas ao mesmo tempo ultra mega divertido Ele é basicamente Um lemingues Com uma Como é que eu vou dizer Um estilo De direção De terror Dos anos 50 e 60 Zumbi night terror Even better Zumbi night terror In space As a free update Astronauts have found A monolith on the moon One of them has a vision A vision of how to prevent A zombie apocalypse But you are the zombie mastermind To save the apocalypse In space Face new enemies Like pesky astronauts Hulking astro-goliaths, infuriating ninjas, the holy terror of priests and priestesses, and killer kamikazes. Hack, slash, and massacre your way through a brand new story spread over 10 levels in space. While avoiding new obstacles like exploding barrels, plasma cannons, steam, time anomalies, and full-on low gravity. Puta, eu tô muito com vontade de jogar esse game. Fica de dica pra vocês, um abração, Deus abençoe, e até o próximo vídeo.